Eu vou te... Ah, tá. Entendeu? Entendi. Oi, gente! Aqui no canal estamos aqui com a Anne e a Paulinha. E com a Paulinha. Ela tá super animada pra esse vídeo. Porque a gente vai provar todos os salgadinhos apimentados aqui, mas o Doritos é meio fruso, né? É porque ele é diferentão. É do outro tipo. E é isso. A gente começa pelo qual? A gente começa pelo Doritos. É, que nem repita. Que é algo que a Paulinha quer provar. Cheiro de ketchup mesmo. É, é, é. Cada um pega um. Vamos lá. 3, 2, 1. Que estranho, né? É. Ele tem um gosto de tomacão assim, mas não é ketchup. No fundo tem ketchup assim. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei talvez porque eu tenho hiperfoco em tomate. E aí, Paulinha? É que eu tô com medo, gente. É agora, hein, Paulinha. Não tem cheiro. Não tem cheiro. Não tem cheiro de torcida de pimenta. Cheirar um pouco do gostador. Vamos lá. Vamos lá. Próximo ataque, sabor, rote-tinho. É de uma vez. 3, 2, 1. Eu não senti nada. Eu não senti nada apimentado. Não, ele é gostoso. Tô sentindo nada. 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 Dourindo-lhe. É gostoso ainda. Eu dou um 7. Esse aqui eu dou 7 também. É, eu só dou um 7. O sabor é bom. Um. Um. Um e um. Próximo. Esse aqui eu nunca fiz. Nossa. Pichando uma pimenta verde assim. Olha aí. Tá, esse aqui é pimenta mexicana. 3, 2, 1. Puta que pariu. Eu não tô assim. Não, ele pega um pouco. Olha, ele pega. Eu tô sentindo pegar. É, eu tô sentindo pegar, mas não tô assistindo tanto. Que isso, ela nem bebeu tudo. Eu não. Nossa, ele... Eu gostei. Deu um nervosinho, galera. Porque a ardência dele é na boca, assim, né? Ele fica tão nervoso, porque... Não sei dizer, não é... O outro era na garganta, é um calor que vinha depois. Esse aqui é uma pimenta que já acaba aqui. Não é tão saboroso. Esse aqui tem mais gosto de sabor, de tempero. Esse aqui é só... Ele tá aqui, a gente tá no terceiro salgadinho. O próximo é o Explosion. Ele tá aqui. Não, essa é da Dorito, gente. Eu acho melhor eu botar pro último, cara. Que esse aí... Faleci. Ó... Pô, tá gostoso. Esse é bom. A gente deu uma nota desse? Não. Esse aqui vocês dão um de nove. Zero. Esse eu dou um quatro. Eu dou seis, eu gostei. Esse aqui... Esse ali eu dou um oito. Eu dou um oito e meio, eu adorei esse. Esse eu comeria feliz. Eu acho que pra complementar tem que beber com copo, assim. Cadê eu lançar pra não ter isso? Tá, a próxima... A pausa é um de dois, né? A próxima é Doritos Dinamita. Vai explodir tudo, viu? Flamin... Short. Flamin... Short. Flamin... Olha a cor disso, cara. Cara, esse aí... Caralho, esse é o extremo. Ai, não. Eu tô sentindo, viu? Tô sentindo isso. Olha a cor! Pelo YouTube, você vai botar tudo na boca. Tá. 3, 2, 1... Eu achei de boa. Eu achei mais de boa do que esse aqui. Cara, eu acho que sim também. Esse aqui é muito forte, gente. Que isso? Aqui, é mais alimentar do que esse. Esse tem uma pimenta meio... Eu não sei se é a minha nota, mas... Vem com... Uma pimenta meio amarga no fundo, assim, sei lá. Eu gostei desse. A minha nota é 8,5 também. Não, a minha nota é 3,5. É, dá até quanto? 10. Menos 10. Agora, pior de todos, né? É o extremo. Esse é o Fuego... Qual cheiro? De nada. E ele é nervoso, tá? Parece. A Paula não sente mais a boca. A boca já está pinicando um pouco. 3, 2, 1... Hum, entendi. Esse pé. Hum, tá muito caro. Hum, não achei ruim. Não, não é? É gostoso, gente. Antes que você comecei primeiro, não ia passar a mão. Gostoso é o caralho. Agora só para... Não parou de arder. Mas agora só para usar um meio... Não sei. É de limão. Sei lá. Esse tem limão, mano. O primeiro foi bom, e esse eu ficava ruim. Eu dou uma nota 6. Não achei ruim. Não, eu dou uma nota 3,5. Porque ele cumpriu com a proposta dele, né? Esse aqui é muito bom. Qual que é a sua nota, Paula? Menos 10. Tá vendo? Menos 10 igual. Não é só o pior do que o outro. Não. É? Olha que bom. Ai, eu quero. Logo, amigo. Abri com a água agora. Viu? Tá vendo? Mas é que você tá ficando pulando. É o sombônus. Tá aqui na garra. Não, não. Temos um bônus ainda. É para quem quer sair do óculos. Quem gostou sem desafiar. Lógico do céu, você é bom. Se você é uma das pessoas que eu sempre vou ter sentido, você é das nossas. Gente, agora é copa. Sabor. Óleo. Eu já sei que eu não gosto, mas como é que eu gosto? Gente, que cheiro. Que cheiro engraçado. Cheiro, Julia. Que cheiro engraçado. Que cheiro engraçado. Ai, é. Você ia beber da lata. Ah, é. Que cheiro engraçado. Que cheiro engraçado. Que cheiro engraçado. Não, pô. Ela não gosta. Ai, é. Ai, é. Ai, é. Ai, é. Júlia, mas é verdade. Ai, é verdade. Ai, é verdade. Eu não senti gosto. Não senti gosto. É mais fácil abrir a outra lata. Ai, é verdade. Ai, é verdade. Eu abro a outra lata. Você derrama tudo. Eu tudo desperto. É, eu acabei derrubando tudo que eu falei dele. Ai, tá aí em mim. Gente, pra vocês que não sabem qual é o cheiro que tá aqui. É um cheiro muito engraçado. De doce. Como se fosse uma loja de doce, onde tem todos os biscoitos misturados. Tem cheiro de Coca-Cola de Mambinibir. Caraca, que estranho! Puta, que estranho! Caraca, que estranho! Eu gostei! Não, é gostoso. Parece que eu tô comendo óleo. Mas é bom. É bem gostoso, gente. Tem um sabor bem abavilhado mesmo. Eu não vou adorar antes mesmo. Mas é cheiro tranquilo. Eu dou 10. Gente, é muito gostoso. Eu adorei. Por que edição alimentar da Coca-Cola? Gente, por favor, né? Tira o nome do óleo. Faz outro sabor, sei lá. A gente vai ter que perder isso aqui também. Aqui, ó. Tá aberto. Deu uma nota. 9,5. E você, Paula? Zero. Paula, o vídeo é todo zero. Menos 10. Então, o Doritos foi 10 pelo menos. É. Qual é a sua nota? Enrolou? Eu falei 10. Na verdade, eu não tinha falado. Então, é 10 mesmo. Eu só dou 10 porque eu acho que o Delicel extraordinariamente gostou. Mas isso é bem bom, gente. Vale a pena. Esse foi o vídeo. Se você gostou. Dá like. Se inscreve. Compartilha. Eu não te pulo pro tchau, galera. Um beijo, gente. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, corta assim. Outros vídeos do canal. Eu vou estar você cantando. Não.